Vamos lá você que tem do outro lado 12 horas e 7 minutos está acompanhando o nosso programa da comunidade Chegou a hora do nosso quadro Manaus Selvagem E hoje no nosso Manaus Selvagem o Rodrigo Hidalgo falará sobre o retorno da coruja da Naomi Naomi que fugiu, Naomi fica dando confiança para os corujos E é por isso que ela está fugindo porque o Rodrigo não deixa ela namorar Ela fugiu de casa mas já conseguiu recuperar a Naomi E ele fez uma campanha nas redes sociais 12 horas, não acredito, 12 horas e 8 minutos Vem cá Rodrigo que o VT não vai entrar agora Vem cá Rodrigo Essa é a Naomi Naomi bebezão Por que você foi embora Naomi? Quanto tempo ela ficou desaparecida Rodrigo? Uma noite só, pessoal de casa bom dia, bom feriado né Estamos no feriado aí E ainda bem, deve ter muita criança em casa Márcia E essa criançada que está em casa, certamente boa parte delas conhece a Naomi Porque a gente já falou da Naomi aqui no nosso programa né Falamos sim, e a Naomi ela é uma coruja que ela não é só um pet pra gente do Manaus Selvagem, pra eu e Gabi né Ela é uma embaixadora da educação ambiental e da divulgação de animais silvestres como pets, animais de origem legal Então a gente está sempre em faculdade, sempre está em escolas e as crianças amam esse bichinho Agora o que aconteceu pra ela poder fugir? Ela não fica presa em casa, ela fica solta Ela fica presa numa casinha dela, ela tem um recinto e a gente usa essas cordinhas de falcoaria, no estilo falcoaria Pra poder trazê-la ou então movimentar com ela E como ela está trocando as penas ainda, ela estava no recinto dela sem as cordinhas pra não se engatar E estava um bom tempo sem contato conosco, e quando fui colocar de volta ela aproveitou e... Fugiu, levantou, foi Na noite de domingo, infelizmente Meu Deus do céu, Rodrigo, deve ter ficado louco né Rodrigo Eu fiquei, mas a Gabi ficou mais que eu A Gabi né, a Gabi tá ali, eu vou ali pegar um negócio que tá ali com a Gabi que eu não posso dizer o que que é Mas daqui a pouco eu vou pegar E onde é que ela estava? A Naomi foi encontrada, a gente vai contar no VT já já? O VT vai entrar diretor, a gente tá tentando ver Ele tá ainda tentando, o VT não tá armando Conta onde é que tá, porque se não for o caso a gente mostra depois o VT Tá ok, então, por sorte a Naomi tava na rua de cima E no vídeo que rolou na internet eu disse que esse animal vai pra longe Mas ela tava na rua de cima e a vizinha e o vizinho também encontraram lá E conseguiram achar o nosso contato por meio das redes sociais Peraí, se comporta menino, pelo amor de Deus, o que que é isso gente? Menino tá com medo da cova ali Vem cá, peraí, segura aqui, vai contando a história, vem daqui Acompanha ali a situação, olha o medo, olha o medo Ai meu Deus do céu, Jesus do céu, me defenda meu Pai do céu, meu Cristo redentor, meu Jesus Minha Nossa Senhora, meu Pai do céu Ai meu Deus do céu, a Márcia tá corajosa Jesus do céu, meu Pai do céu, meu Pai do céu, meu Pai do céu Nossa Senhora do céu, meu Pai Pronto, encosta aqui minha filha Ficou? Ficou, termina de contar, vai Bom, esses são nossos mascotes, né? E ainda bem que não foi esse que fugiu, foi a Naomi Que quando as pessoas encontram uma cobra, logo elas pensam em matar Matar, bichinha Essa aqui é a Buriti Lembrando que, ai, ela encostou na minha mão Calma, calma, calma Ela tá entrando embaixo da minha axila, minha gente, olha aqui Márcia, então, o legal é que o Buriti também, ele vai nas escolas e faculdades conosco, né? Ele quer o Pai Quer, quer que eu pegue aqui? Oh meu Deus, vai Pai Vai, mamãe E aí o nosso VT que nós tínhamos preparado, mas infelizmente deu um problema aí Mas era sobre animais que a gente cuida em casa, que a gente cria Eles não vão brigar não, os dois, né? Não, eles se respeitam, mas tem que ficar distante Ah, quer que eu pegue de volta? Vem cá, vem cá Pode ser Vem cá com a mamãe, vem Vem cá, que a mamãe já gosta de você Que você é uma pessoa do bem, não tem nada a ver Quem é mal são esses meninos daqui do estúdio que querem fazer maldade com você E nós não vamos fazer maldade com você Vem cá, bebê, Sam E aí a gente estava falando sobre essa questão dos animais É possível criar uma cobra? É possível, de maneira legal Você compra de um criadouro com uma nota de origem, né? Esse bicho tem um microchip e a Naomi tem uma anilha E foi graças a isso, Márcia, que nós conseguimos recuperar a nossa coruja A manilha também é identificada por GPS? Anilha não está ligada a GPS, mas tem um numerozinho e por registro dá para saber que o animal é nosso Que o animal é legalizado de um criadouro Entendi Diferente Mas essa aqui tem um chip? Tem um chip embaixo da pele Entendi Embaixo da pele E aí, o nosso recado de hoje para a criançada toda que está vendo esses bichos aqui Márcia está com medo da cobra? Não estou com medo não Estou só entregando para a mãe dela Eu estou entregando para a mãe dela Cuidado, machuca a Buriti porque senão eu vou ficar chateada, viu Gabi? E o nosso recado, Márcia, é que se você quer ter um bichinho diferente Você pode ter de maneira legal Nunca, nunca, nunca tirada da natureza Certo Já pensou em ter uma coruja? Não Não? Eu quero contar a piada da coruja Quer contar a piada da coruja? É Conta a piada da coruja, então, vamos Olha, o português foi lá com o brasileiro e conheceu o papagaio E o papagaio falava, falava tudo e o português ficou impressionado Aí o português virou para o brasileiro e falou Brasileiro, me dá um papagaio desse que eu vou levar para Portugal Lá vai ela querer ir embora de novo Aí o que aconteceu? O brasileiro esperto que é querendo tirar onda com o português Foi lá e deu uma coruja Cinco anos depois, o português vai lá para Portugal Encontra com o português e fala Português, e aí? Como é que está? Meu irmão, aquele papagaio é diferente, viu? E aí ele já fala alguma coisa? Fala lá, ele não fala não, mas presta uma atenção Márcia, é legal que assim, estamos no SBT Manaus, né? TV em Tempo E muita gente não sabe, talvez algumas pessoas que acompanham no Instagram Lívia Andrade do SBT tem também uma coruja igual a essa daqui Igual a essa Essa é a famosa coruja, rasga mortalha, é isso, né? Isso Rasga mortalha, aquela coruja que quando as pessoas, os antigos, viam E ela passava em cima, gritando, né? Dava o grito dela em cima da casa de alguém E diziam que ela ia, que alguém da casa ia morrer, né? Certo Ela é silente, não gritou até agora, espero que não grite E também não vai voar por cima daqui da TV Ela é uma lenda, um mito, né? Que as pessoas, infelizmente, até hoje, acreditam e matam esses animais E o nosso medo era que alguém matasse a Naomi se aparecesse numa casa errada Mas a gente agradece ao seu Léo, que recebeu esse bicho em casa E à dona Silvana, que cuidaram bem Ficaram super preocupados com o bem-estar desse animal, né? O primeiro momento foi esse E ela estava tão cansada de ter voado, que ela nem reagiu de nada Ele fez várias fotos com ela e ela ficou tranquila Ficou, se entregou lá, né? É, se entregou e voltou pra casa Obrigada, viu, Rodrigo? Periguete, né? Que tu fica dando confiança pros outros corujinhos, tá bom Obrigada, Rodrigo Valeu, Márcia Um beijo Olha, você que está acompanhando o nosso programa da comunidade São 12 horas e 13 minutos A gente aproveita que o Rodrigo está saindo por ali Eu já corto aqui pra Tony Venha cá, Tony Vou cortar ali pra Tiago Venha, Tiago, comigo E a gente vai mostrar aqui o nosso agora premiado Vamos tentar fazer logo o sorteio, diretor? Tem condições de tentar fazer o sorteio? Você que ligou hoje, durante todo o programa pro nosso agora premiado Olha aqui o que a gente tem pra você Um super presente da Importadora 3 Elefantes Ah, Geane, não veio porque hoje é dia de corrida Um monte de gente correndo e Geane deve estar correndo também Porque a Geane é maratonista Geane não é fraca, não Geane é maratonista E você tá aí do outro lado, pode ganhar um super kit da Importadora 3 Elefantes Não diga a Lô, diga a Importadora 3 Elefantes Um novo conceito em maquiagem no nosso agora premiado de hoje Dá pra fazer o sorteio agora, diretor? Vamos fazer o sorteio? Cadê a vinheta do nosso agora premiado? Porque hoje eu tô cheia das vinhetas Que eu fiz a reunião ontem, que eram as vinhetas Roda a vinheta, agora premiado no ar Não tem, não tem, né? Vamos lá, a ligação vem de onde, diretor? Nova cidade, atenção Não diga Lô, diga a Importadora 3 Elefantes Um novo conceito em maquiagem Alô Alô Ai, meu Deus Não, não é Lô É a Importadora 3 Elefantes Um novo conceito em maquiagem Liga pra outra pessoa, se concentrem Hoje é feriado, o pessoal tá meio devagar Mas se concentra aí Importadora 3 Elefantes Um novo conceito em maquiagem Presta atenção, você que tem do outro lado Acompanhando aqui o nosso programa da comunidade Tenta puxar Ah, a gente conseguiu? Então, olha, daqui a pouco a gente vai fazer o sorteio Porque você que tem do outro lado Viu o que a gente acabou de fazer A pessoa não disse Importadora 3 Elefantes, né? Hoje é dia 20 E hoje é dia da consciência negra, né? Aquele dia que a gente precisa se conscientizar Que a cor da pele não faz diferença nenhuma Que todo mundo é igual E é muito comum a gente ouvir em pleno século XXI Sobre pessoas que ainda sofrem com alguns tipos de discriminação E eu gostaria de mandar um recado pra vocês avisados aí Vocês que acham que podem fazer piada Que podem desrespeitar os nossos As pessoas que tem a cor da pele Negra ou branca ou albina Qualquer tipo de cor de pele A discriminação é crime E pode levar quem cometeu pra cadeia E eu acho muito justo, tá? E a gente tá falando pra você que tem do outro lado Obviamente, sobre a discriminação contra os negros Já que hoje é dia da consciência negra 12h16, roda pra mim Essa adolescente hoje tem 17 anos Mas o medo de contar aos pais e aos professores Que estava sendo discriminada pela cor e o cabelo Aos 11 anos no ensino fundamental Fez com que a alegria da menina Desse lugar a uma tristeza profunda Quando eu comecei a passar por esse tipo de situação Eu não saía mais mesmo Eu já não saía, né? Então parei de sair totalmente E eu não gostava de ir pra escola Eu ia pra escola porque era o jeito, né? Eu queria me transferir Mas se eu fosse que me transferir Eu tinha que falar com a mamãe, com o papai E ia ter que envolver a família toda Então eu preferia não envolver ninguém O que mais mudou em mim foi mais a questão psicológica O racismo é uma forma de Você invadir o espaço de alguém, entendeu? A partir do momento que você discrimina alguém Por cor de pele, cabelo, altura, peso Você acaba excluindo aquela pessoa de alguma coisa, entendeu? Esse homem contou que foi ofendido e discriminado da internet Por uma pessoa que ele conhece A ex-esposa, com quem teve um filho há 15 anos E está separado há 10 Motivo? Ela quer o aumento do valor da pensão Que já foi determinada por lei Ela mandou uma mensagem pelas redes sociais Pelo WhatsApp, me chamando de preto, de macaco E eu entrei com uma ação na justiça Ela também enviou áudios Um deles dizendo que iria bater nele Como era feito com os escravos Para mim isso tornou-se uma vergonha Entendeu? Porque além de mexer com a minha raça Mexeu com a minha casa A discriminação contra cor, raça ou religião É crime desde 1989 Quando entrou em vigor a lei 7.716 E quem comete este tipo de crime Está sujeito a pena de 2 a 5 anos de prisão E a regra geral é de 2 a 5 anos Realmente que a lei prevê Para quem tem algum tipo de Preconceito e racismo Com essas pessoas O doutor Fábio conta um caso de um cliente Também advogado Que sofreu discriminação racial E foi discriminado No caso pela cor Onde não deixaram que ele adentrasse Em um recinto Para promover a sua defesa Como advogado Então acompanhei A instrução processual foi toda Em favor dele Teve entidade como a UAB Que tomou a frente Para que a justiça se fizesse naquele caso E o processo Por incrível que pareça Teve a pena máxima Que o recado da Mel entre de vez Na mente de quem precisa rever Seus conceitos O racismo dói Na pele de quem sente Diga não ao racismo Diga não e saia na defesa De quem está sofrendo racismo Porque não basta só a gente Dizer não e ficar lá quietinho A gente também tem que sair Na defesa É muito atraso É muito atraso Na cabeça de um ser humano De um indivíduo Que ainda olha para a pessoa E não vê a alma O espírito O potencial produtivo A criatividade daquele indivíduo Só consegue ver A cor da pele Isso é um atraso É um ser humano Que precisa evoluir É um ser humano Que precisa crescer É um ser humano Que precisa às vezes Na dor Aprender Porque a gente só aprende Ou no amor Ou na dor Então precisa às vezes Na dor Aprender Então Bora acabar com essa baixaria Não interessa a cor da minha pele Não interessa A cor do meu cabelo A cor dos meus olhos O que interessa É a alma que eu tenho Movimentando esse corpo Doze horas e vinte minutos Nós noticiamos aqui Na semana passada Uma denúncia Mudando de assunto Indo lá para o interior do estado Região metropolitana Aqui da capital Nós noticiamos na semana passada Uma manifestação Dos garins De presidente Figueiredo Que estavam com os salários Atrasados Pois bem Parece que os salários Ainda estão atrasados Wanderlei Modesto Foi lá Para poder ver Como é que está a cidade Porque se eles não estão trabalhando O lixo está acumulando Wanderlei Modesto Foi lá E vai trazer os detalhes Para a gente Wanderlei Me conta essa história Rasgando a selva amazônica Pela BR 174 Que liga Manaus A Boa Vista A 107 quilômetros De Manaus Encontramos Presidente Figueiredo A terra das cachoeiras Aqui Tem 100 cachoeiras 80 permanecem Como Deus criou Somente 20 São visitáveis A população de Figueiredo É de 100 mil habitantes Nós não viemos aqui Atrás de mostrar A beleza de Figueiredo Nós viemos aqui Atrás de uma confusão Que está acontecendo Entre a prefeitura E os garis Segundo informações Eles não recebem Há 4 meses É o que você confere comigo Aqui e agora No Agora Com a paralisação dos garis A terra das cachoeiras Está virando A terra do lixo Os moradores Não gravam entrevista Mas o que se vê por aqui É lixo para todo lado Procuramos a Ecoagro Os donos da empresa Não gravam entrevista Mas disseram que a prefeitura Deve 2 milhões de reais Para a empresa E até agora Só liberou 300 mil reais Que é pouco Para pagar os funcionários E impostos Os empresários ainda falaram Que o prefeito Ameaça rescindir o contrato Que vence em abril de 2019 Quando perguntei Por que tudo isso Está acontecendo A resposta foi imediata O vice-prefeito De Figueiredo Está querendo tirar A Ecoagro Para colocar a empresa Do sogro dele Para fazer o serviço São mais de 120 funcionários Que estão há 4 meses Sem receber o salário A confusão começou No último final de semana Quando um grupo de garis Revoltado com atraso de salários Resolveu fechar a BR-174 Com galhos e troncos de árvores Até aí tudo bem O que ninguém esperava aconteceu O prefeito de Figueiredo Romero Mendonça Chegou a manifestação Em alta velocidade E por pouco não atropelou os garis Desceu do carro revoltado E retirou os troncos E garos de árvores Do meio da pista A paralisação durou 4 horas Mas não surtiu muito efeito não Até hoje Parte dos garis Ainda não recebeu os salários O lixo está tendo uma Consicidade Quer dizer que Não é mais Uma festa do Pupo Açú Ou seja A festa do lixo Seu prefeito Vamos ter dó Vamos ter Vamos olhar Para a terra das cachoeiras Nós estamos de mão atada Que nós não sabemos Nem o que fazer Por quê? Porque ele não repassa Para nós Como é que ele vai pagar Esse pessoal A diária A culpa mesmo É do prefeito Que não paga A empresa Como devido ao contrato Se tivesse o pagamento Em dias Estaríamos pagando Os funcionários Normalmente E estaria o pagamento Em dias A verdade é que Até o cachorro Da Ecoagro Agora está Numa situação difícil Até o cachorro Está sem comer lá O negócio está ruim O que mais chama a atenção É que Presidente Figueiredo A terra das cachoeiras Uma cidade totalmente ecológica Não tem Um sistema De tratamento de lixo Ou seja A lixeira daqui É a céu aberto É uma lixeira clandestina O que você acompanha Nas imagens Do nosso drone Para acabar com o lixão A céu aberto A Ecoagro Está investindo 6 milhões de reais Em uma usina De reciclagem E incineração de lixo Pelo que tudo indica Se depender Do prefeito De Figueiredo Ao invés de 2 milhões A Ecoagro Vai ficar com Um prejuízo Bem maior Nós procuramos Falar com a assessoria De comunicação Da prefeitura De Presidente Figueiredo O senhor Walter Ealas Através de telefone O meu chará Vanderlei Conversou com ele E ele disse Que iria retornar A ligação Mas Até o momento Já se passaram 4 horas E ele Não retornou A ligação O nosso objetivo Aqui Não é denigrir A imagem Do prefeito Romero Mendonça É saber A versão do prefeito Com relação Essa história Esse impasse Que está acontecendo Entre os garis Entre a empresa Ecoagro E a prefeitura De Presidente Figueiredo Com a palavra O senhor Romero Mendonça Que é o prefeito De Figueiredo Para se defender Das acusações Segundo os moradores Quem está realizando A coleta de lixo De maneira improvisada São os funcionários Da Secretaria De Infraestrutura Do município Mas não tem dado jeito Como é visto Nas imagens Mais uma vez Uma briga de interesse Por parte do prefeito Romero Mendonça E quem está sofrendo É o cidadão Como sempre Como sempre Quem sofre É o cidadão Agora eu quero saber Qual é a dificuldade Dá faltam dois anos Para acabar Com a gestão atual Dos prefeitos De todos os prefeitos Dos municípios Do interior Região metropolitana E tudo mais Vai fazer o que Se já está com 3, 4 meses De salário atrasado Dos garis Tem que pagar o povo Nós estamos falando De pais de família Que recebem um salário mínimo Um salário mínimo e meio No máximo Para poder trabalhar Como gari Não está certo Atrasar o salário de gente Não está certo Atrasar o salário das pessoas Não está certo Atrasar salário Atrasa pagamento De qualquer outra coisa Mas não atrasa salário Porque atrasar salário É covardia 12 horas e 25 minutos A gente vai para um rápido intervalo Daqui a pouco a gente volta A gente vai para um rápido intervalo 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 A gente vai para um rápido intervalo